Cês tão escutando? Cês tão escutando? É barulho de passeio! Sejam bem-vindos a mais um vlog de passeio do meu colégio! Eu tenho vários aqui no meu canal, vou deixar nos cards e na descrição os vídeos. Enfim, hoje vai ser pra Comecor, lugar do meu colégio lá. Como se fosse um clube associado ao meu colégio, a gente vai lá ter quadras e tem um monte de coisa. E vai ser com todas as turmas do primeiro ano do ensino médio. O lookzinho de hoje. O lookzinho marista, galera, que a gente não tem o que eu vou estar mudando aí. Eu também vou banho. Ai gente, tá bonita! Graças a Deus que eu tomei banho. Mas enfim, estamos indo para o ônibus. Graças a Deus que eu tomei banho. Boa prazo! Olha quem voltou! Pra Sá! Mais um vlog de passeio do meu colar. Ai eu continuo branca. E eu, como sempre, com a mesma camiseta. É verdade, Cecília. Agora sim! Nossa, muito melhor a qualidade, né? Deixa eu passar. Sorriso em roxo. Sorriso em tipo... Não, não, como é que é aquela? Não, não, não. Não, não, não. Esses sonhos... Pois é, é. É aqui dentro, que aqui. Não, 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 não. Só não, 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 não. Só não, 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 não. Movimento. A pisada. Vezar procedimento. Toda enxingadona, com os menos no movimento. Tá bloco enrajado, com a cintura quadrada, com a piriri. Vezar centrado, tem... Gente, veja o nosso vídeo no TikTok, que a gente vai postar. Porque ele foi deletado por... Olha o meu olho como tá claro. O meu é muito mais. Nossa. O meu é muito mais. Bota... Não é não, Marilu. É igual. Não é não. É assim. E tá muito mais claro. Ah, mas é que pediram pra... Nossa, solta. Ai! Ai, ó... Ai, desbota! Meu Deus! Ai, desbota! Chegamos! É a Mata Atlântica? É a Mata Atlântica. Calma! Desgruda. Ai! Gente, o palco tá aqui dentro. Estreta, 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 estreta Estreta, estraум Estreta, estresta, estrape for Eu quero os melhores pra jogar Estreta, estrape for Cecília, o que tu tá achando dessas brincadeiras? Uma bosta Nossa, no sol não dá No sol eu vou morrer pra pegar O que tu tá achando dessas brincadeiras? Por enquanto, é uma bosta Tá, realmente não tem graça Tem uma que eu quero muito fazer Que é uma passar Não, eu não vim a dor Gente, agora a gente tá dando essa brincadeira, só pra botar o cal, cal, cal. Tá difícil. Foi. A brincadeira é de agora. É, a gente tem que botar a camisa no outro de mão dada. Vamos gravar. Tem que botar a camisa no outro de mão dada, não dá pra ter dado nada que tá acontecendo. Pô, Dudu. Anda. Dança. 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 Vamos apresentar o próximo. A gente vai andar. Gente, o próximo é a gente anda em prancha, só que a gente tem que botar, tipo, pé numa, outro na outra e a gente tem que andar. Olha que bonito, gente. Ai, que linda. A gente tá acabada, gente. Olha gente, pessoal. A gente tem que andar na frente. O zoom na cara. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo? Porque a gente não tem harmonia. Comida. Hora da comida. Agora a gente tá aqui no parquinho. O vlogzinho agora vai ser assim pra eu poder ficar... Tá na minha cara? Vamos. Agora o Lorenzo vai ser o fome na minha. Aham. Comeu horrores agora. Comeu nada. Não, não pode falar mal, né? Pode sim. Vamos militar então. Horrível também. Péssima. Tudo queimado. Cara, a cobertura do bolo tava rindo, tava amarga. Aí teve sanduíche, cara. Ano passado tinha pizza. Tá, o suco era ruim ano passado, mas pelo menos tinha pizza. Esse suco que botaram uma gota de laranja e três litros de água. Aham. Fazer um vídeo cult assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não, não tem problema. Não tem problema. Vamos. Segurando o quê? Aqui, ó. Não vou fazer nem três vezes. Tá, vai. Um, dois, três. Tira o pé. Um, dois, três. Tira o pé. Um, dois, três. Gente, eu já vou desistir agora. Parece o dia da Camila Loures de 2017. Ai, dois é mais. Vou ficar na pele. A idosa, né? Acabou que a gente não tava dando merda nenhuma, mas passei. Eu já explico pra vocês o que rolou. Deu mó treta aqui. Eu deveria ter trazido comida. Enfim, a galera tá assim, brigando umas coisas assim. Ai, Marisa de coração mesmo. Eu vou gravar, né? Porque a gente grava tudo. Grava assim. Se ele é gravando macho, né? Talker. Nossa senhora, gente. Tô com azada. Para. Estava indo embora. Daqui a pouco. A gente morreu. Gente, já tá noite. Eu já cheguei. Faz tempo, né? Ui. Bom, gente. Esse foi o vlog do passeio. Eu não consegui gravar muito. Dei uns rolê lá e tal. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.